Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com um vídeo que vocês muito me pedem já há algum tempo Só que eu sempre ficava deixando pra gravar depois, depois e depois Eu tinha até desistido de gravar, que é sobre o meu iPhone Eu comprei esse telefone em novembro do ano passado, quando eu viajei pra Nova York com as minhas amigas Então todo mundo que trocou de telefone, todo mundo comprou o iPhone E eu tava com o meu que era o 6S e eu falei, eu não ia comprar, eu não ia trocar de telefone Mas aí todo mundo ia trocar, eu falei, poxa, só eu vou ficar com outro, com o celular antigo Mas eu vou fazer uma coisa, eu não tinha dinheiro pra comprar outro telefone Porque o dinheiro que eu tinha pra levar era que eu queria investir na câmera Que foi a G7X, que é a minha câmera de vlog E eu queria investir em cartão de memória, bateria extra, essas coisas Então eu não tinha dinheiro pra comprar um telefone novo Então eu me fiz um desafio Falei, eu vou colocar o meu celular à venda um mês antes de viajar Se eu conseguir vendê-lo dentro desse período, aí eu compro outro Se eu não conseguir, eu vou ficar com o meu velho mesmo Aí coloquei a venda, e quem comprou foi até uma amiga da Júlia E com o dinheiro que ela me pagou, eu comprei dólar E terei, eu acho que mais 100 dólares E comprei o celular E troquei pelo novo, né Fiquei usando o meu iPhone 5 Que é o que eu ainda tenho, o iPhone 5 Foi o que eu fiquei usando Até os 15 dias antes da viagem Viajei com ele E lá eu comprei o 7 Aí chegando na loja da Apple, eu fiquei na dúvida Se eu pegava o normal ou o Plus Aí todo mundo, ah, pega o Plus, pega o Plus Eu achava o Plus tão grande, tão maior do que o meu Que era o 6, que eu já estava acostumada com ele Mas aí o que mais pesou na minha decisão Foi de eu já estar ficando meio cegueta, né Como vocês podem ver aí, quem me acompanha nos stories Eu já estou usando óculos pra leitura Então eu falei Quanto menor o celular, mais difícil vai ser pra eu enxergar aquelas letrinhas, né Então foi o que mais pesou na minha decisão Foi realmente o tamanho da tela Que pra mim ia facilitar bastante Até na visualização das fotos, dos detalhes Como a gente trabalha com mídias Então fica mais fácil pelo tamanho da tela ser maior E já estou super acostumada Quando eu pego o 6 da Julia Eu me sinto muito, sei lá, é estranho Parece que ele é muito pequeno Então já estou super adaptada Então eu escolhi o iPhone 7 Plus Que é esse aqui, o meu é o dourado Eu queria o rosa, mas o rosa não tinha Na verdade só tinha um Que foi o que a Andressa comprou Mas ele era de 256, a memória dele, né Esse meu aqui é de 128 Então cabe coisa pra caramba E esse de 256, eu acho que estava 100 dólares mais caro que esse Eu falei assim, ah, não tem necessidade de ser O meu era de 64, o meu 6S Então não vi necessidade de comprar o de 256 Até porque também só tinha um e a Andressa já tinha pego Então já era dela Aí eu fiquei com o dourado, o meu antigo era prata Aí logo que a gente comprou, né Um chip lá em Nova York mesmo pra poder usar E a gente já habilitou e já ficou usando Já fiquei usando ele lá em Nova York mesmo O que ele tem de diferente? Não tem muita coisa Porque o meu era o 6S Então não mudou muita coisa Ele desbloqueia com o dedo, com a digital Você bota a digital aqui e ele desbloqueia E também pode ser com a senha De vez em quando ele dá uma agarrada aqui Quando a digital não está lendo A gente tem que digitar a senha Mas é tranquilo O negócio nas fotos Que ele tem a opção de retrato Que é essa opção aqui Vocês selecionam aqui retrato Aí fica uma faixazinha amarela aqui, ó Que fica escrito, é efeito de profundidade Então quando você coloca alguma coisa na frente dele Deixa eu pegar aqui Vocês vão ver que tudo que está atrás desfoca Olha Vou botar mais assim Tá vendo? Ele vai focar no que está na frente E tudo que está atrás fica desfocado Isso é bem legal pra gente fazer fotos assim De look Num lugar bonito assim Cheio de árvores com água Essas coisas aí Você para bem na faixinha atrás Fica tudo desfocado É o que eu mais gosto de usar Pra fazer as minhas fotos que eu posto E outra opção que ele tem também É que aqui, tipo no meu WhatsApp Tá dizendo que tem mensagem Então eu dou um apertinho, olha Ele já me diz todas as mensagens de quem são E eu tenho as opções aqui, ó De buscar outras pessoas Nova conversa, câmera, mensagens marcadas E compartilhar o WhatsApp Mas ele já me mostra aqui em cima também Todas as mensagens que tem É só eu clicar em quem eu quero ver Todos os aplicativos que tem instalados aqui Ele tem essa opção Aí no Twitter eu posso buscar novo Posso escrever um novo tweet já direto Sem precisar entrar É só eu clicar aqui que ele já vai direto Que é tipo um atalho Pra eu não precisar ficar entrando em cada aplicativo Na tela principal do meu celular Aí ficam aqui em primeiro As fotos Câmera Google+, YouTube Na primeira linha Aí as páginas que é da minha fanpage Tem o Twitter O Messenger do Facebook O WhatsApp Facebook, Instagram FaceTime O Analytics Que é pra controlar As visualizações do blog O Itaú Snapchat Que eu quase nem uso Estúdio Estúdio Que é onde eu vejo como que anda o meu YouTube Tem o Google E-mail Aí aqui tem jogos Que é o Cookie Jam Candy Crush Candy Crush Soda Aí aqui é um Vidae Arte Onde a gente vê a contagem de inscritos do YouTube Aqui tem o Sugar Smash Que é um jogo Juicy Jam E Candy Crush Jelly Todos os jogos que eu tenho no meu celular São esses seis Esse aplicativo aqui O Vidae Arte Ele é bem legal pra quem tem canal no YouTube Que vai acompanhando A evolução dos inscritos Em tempo real Se você clicar nele Já vai dar a contagem dos inscritos Olha Em tempo real Aí sai Aí aqui embaixo eu deixo Telefone Mensagem Contatos E caixa de e-mail Na outra página Tem mapas Ajustes Relógio Calendário Coisas que eu não uso Que eu uso Mas não uso tanto É só algumas coisas Aí calculadora Timer Mais Que é um timer Da GoPro O aplicativo da GoPro Speed Test Que é pra calcular A velocidade da internet Música Não tenho música nenhuma No meu celular E gerar Isso aqui é um aplicativo Pra fazer sorteio Repost do Instagram Apple Store Aí previsão do tempo Bloquinho de notas Safari iMovie Pra editar vídeo pelo celular New York Subway Que é Aqui é um mapa Das linhas de metrô De Nova York Aqui no Extras Eu fiz uma pastinha de Extras Que são as coisas Que já vem no celular Que você não pode apagar Mas que não serve pra nada Aí aqui tem o Facetune Que são editores de foto Que eu uso É o Facetune E o CanPerfect Aí tem o PixArt E o InstaSize Que é pra redimensionar fotos E essas coisas O Camera360 E o VSCO Eu instalei Mas eu não uso Porque eu não sei usar Não mexi ainda Então eu deixo aqui Pra um dia que eu tiver tempo Eu entro pra ver Enlight também É um editor de fotos Aí tem aqui Esse Followers Mais É pra você acompanhar O seu Instagram O Analytics O Analytics também É do Instagram Bitmoji É um teclado de emojis Um teclado diferente Uber Tem cadastrado Uber Um tradutor Múltiplos Que é do meu cartão de crédito Que eu vou acumulando milhas O Booking Que às vezes eu faço reserva Onde eu gerencio Todas as minhas reservas De hotel Chegou Que é um aplicativo De correio Pra eu verificar Os meus Códigos de rastreio Aí tem o Google Chrome Social Blade Que é pra Também Que é coisa de YouTube Google Play Tem o Insta Report Que eu não uso Snapseed também Eu acho que é um aplicativo De foto Mas eu também não usei Esse Drive aqui É pra guardar Coisas, né Tem dois aplicativos Do Itaú Que eu também instalei Mas eu acabo usando Só o primeiro Latam Que é o aplicativo Da companhia aérea Melhores Destinos Que é um aplicativo Pra você ver Promoções de viagem Com esse aplicativo Você baixando ele Toda vez que tiver Promoção de viagem Pra qualquer lugar Do mundo Ou do Brasil Ele vai te avisar O que que tá em promoção Naquele dia Ou naquele momento É muito legal Por isso que eu viajo Bastante Porque eu tô sempre Por dentro das promoções Esse Momentos aqui Eu não sei o que que é Depois eu tenho que ver Gente, vocês verem, né Eu não tenho muito tempo De ficar mexendo no celular Em outras coisas A não ser rede social Tem o Dropbox Que é pra Pra vídeos Tem o Camera Que é da Canon O aplicativo da Canon A Core Hotels Que também é um Aplicativo de hotel Que eu me hospedo De vez em quando Globosat Play Que é um aplicativo Da Globo O Pinterest Que eu gosto de acompanhar As novidades Aí aqui tem o Photo Retouch Que é pra Sumir com coisas, né Que nem essa foto minha Se eu quisesse sumir Com essas pessoas Que estão aqui atrás Eu poderia usar Esse aplicativo Só que eu não sei Usar muito bem, não Eu consigo até fazer Mas não tanto E tem a Netflix Que a Julia instalou Pra mim Então de aplicativos São esses Que eu tenho no meu celular Aí A única pastinha Que eu tenho É essa De repente eu faço Outras Pra colocar essas Outras coisas Que eu não uso Tipo fazer uma pastinha Só de fotos De editoras de foto Aplicativos, né Pra foto Outros de hotel Viagens Então eu vou me organizar Ainda direitinho Com isso A câmera do celular É muito boa Só que a noite Ela é péssima Ela é boa durante o dia Você quer fotografar a lua Ai gente A lua tá linda hoje A lua cheia Ai que linda Vou fotografar Sai uma bosta Não, não é boa a noite O iPhone A noite não presta Eu acho que todo mundo Vai concordar comigo Todo mundo que tem iPhone Vai concordar comigo Que a noite não presta Então não pense Que você vai fotografar Uma lua cheia bonita Que você não vai não, tá Desiste Desencana Outra coisa que mudou Também no iPhone Foram as entradas Essa entrada Que ele tem aqui embaixo Ele não tem mais Aquele entrada pra fone Tá vendo Ele só tem a entrada Aqui de conectar A energia O meu Meu carregador é assim Porque eu comprei Nos Estados Unidos Então o pino é assim O meu fone Ainda está perfeito A diferença do fone Do iPhone 7 Pro fone do iPhone 6S É que ele veio Nessa coisinha aqui De papelão Enquanto no 6S Vinha nessa caixinha De acrílico Essa caixinha aqui É da Júlia Então veio isso aqui Assim No papelão E vinha assim Que eu achei Que foi uma coisa Que deu uma Uma caidinha E o fone Gente Ele vem agora Com esse negocinho Aqui Deixa eu tentar tirar Aqui Peraí Ó Ele veio com esse adaptador Que ele carrega Direto aqui Ele carrega não Ele liga aqui Você vai ligar aqui E vai conectar o seu fone Aqui nesse pino redondo Aqui Ele não tem mais o pino redondo Pra você ligar o fone O que que isso é legal? Pra mim Pra muita gente Não vai ser legal É legal pra mim Que eu nunca vou ficar ouvindo Nada no celular Enquanto ele estiver carregando Porque tem muita gente Que tem mania de celular Tá descarregado Ah quer ouvir música no celular Bota o celular pra carregar E continua ouvindo música Com ele na tomada Isso acaba com a bateria do celular Você usar muito Você usar um pouquinho Ver uma mensagem ou outra Não tem problema Agora você ficar usando ele direto Enquanto ele está carregando Isso exige demais da bateria E ela acaba estragando Com o tempo Então Isso daqui Foi um jeito legal Se você quiser ouvir música Você só vai conseguir ouvir Se ele estiver carregado Se ele não estiver carregado Você vai ter que escolher Ou carrega ou ouve música Descarregado Você não consegue ouvir mesmo E eu peguei as caixas vazias Eu peguei do da Júlia E do meu Pra poder fazer a comparação De tamanho De modelo O meu 5 está aqui ainda Olha Vou mostrar O da Júlia que é o 6S Está com ela Ela está na escola Então não tem como eu mostrar Esse é o meu 5 Que ele era prata Ele está perfeito Só a bateria dele Que estava meio zoada Ela não estava aguentando quase nada Eu troquei Então ele está perfeito Mas eu deixo ele guardado Caso a gente mora no Rio de Janeiro Então caso não seja saltada E alguém me roube Né O meu celular Eu tenho pelo menos um Pra poder aguentar Até eu poder comprar o outro Então eu deixo sempre esse guardado Pra quebra galho Como foi o caso De quando eu vendi o meu 6S Eu usei esse Antes de comprar o 7 Então esse aqui é o meu quebra galho Então se comparar Os tamanhos Olha É Ó Do 5 Do 5 para o 6S Está vendo O 5 é bem pequenininho Com relação ao 6S Ó Agora vamos comparar o 6S Com o 7 Plus Olha isso Não é muito grande Não é muito grande também Não é muito diferente Mas do 5 para o 7S Mas do 5 para o 7S É uma diferença enorme Olha isso Para quem tinha o 5 É uma diferença bem grande Mas eu já estou super adaptada a ele Estou gostando demais desse telefone Porque eu consigo ver as coisas muito melhor Se bem que eu botei a letra No maior tamanho que tem Né Olha o tamanho da letra Bem grande Para eu não precisar Ficar forçando muita vista Né Para poder enxergar as coisas Que tem aqui Eu paguei nesse telefone 850 dólares Que é o iPhone 7 Plus De 128 GB Eu paguei 850 dólares Que o dólar hoje está 3,15 3 vezes 8,24 Está com 2.600 Por aí Vamos fazer a conta aqui rapidinho Que é melhor Para fazer uma coisa mais exata Mais ou menos O dólar por alto 3,15 Vezes 850 2,677 Só que lá Tem uma taxa Eu não sei se era 6% Que a gente pagou A mais Então tudo que você compra Na Nova York Tem a taxa Que varia de 6 a 11% Dependendo Do que que é Se for eletrônico Se for roupa Então isso varia muito De acordo com Com o que você comprar Mas tudo que você comprar Tem esse imposto Nessa taxa Que é o imposto deles lá Aí o iPhone Dentro da caixa vem Vem um papelzinho Falando algumas coisas Do telefone Vem dentro desse envelope Vem mais um aqui Explicando Vem dois adesivos Adesivos Sempre vem adesivo E uma coisa que veio No meu 5 E que o 6 e o 7 Não vieram Foi essa chavinha aqui Eu não sei se foi Porque eu comprei Nos Estados Unidos E lá não vem Ou não sei o que aconteceu Porque algumas pessoas Me disseram que compraram O telefone aqui no Brasil E veio com a chavinha Então ele não veio Com essa chavinha aqui Que é pra você Colocar o cartão Onde você abre Pra pôr o cartão Seu chip Então ele não vê Essa daqui é do meu iPhone 5 De capinha de celular Eu comprei uma Lá no dia mesmo Quando eu comprei o telefone Eu comprei uma capinha Que eu paguei acho que 8 dólares Só que ela era Toda transparente Aí depois Nós fomos na loja Da Victoria's Secret E tinha essa capinha aqui Que custou 19 dólares Que é lá da Pink Da Victoria's Secret E todo mundo comprou Capinha igual Eu, Andressa Isa e Paola Acho que só a Tati Que não comprou Porque ela não tava Com a gente no dia E eu acabei vendendo A minha transparente Pra ela Porque ela tava sem nenhuma Então a gente ficou Com essas Todo mundo com a Pink Só ela que ficou Com a transparente E ela já está toda zoada Toda arranhada Porque eu tava usando ela Até um mês atrás Tava usando só ela E aí foi quando Eu comprei essa aqui Eu paguei 20 reais Comprei aqui mesmo E agora eu tô usando essa E eu só tenho essas duas Gente Tô pobre Quem quiser me mandar Capinha de presente Tô aceitando Minha caixa postal Tá aqui embaixo Eu sou a pidona, né? Então só tenho essas duas E é isso Bom, gente Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Vocês pediram muito Pra eu mostrar o meu O meu iPhone Eu não sei bem ao certo O que vocês queriam Que eu mostrasse Então eu procurei falar de tudo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma dúvida Vocês deixem aqui embaixo Perguntem aqui Se tiverem muitas dúvidas De repente eu gravo Um outro vídeo Explicando melhor Mas isso foi tudo Que eu me lembrava Do telefone Que eu podia passar pra vocês Que eu sei Claro que ele faz Muito mais coisas Que eu fico vendo aí Na televisão Que eu vejo Várias pessoas falando Mas eu não tenho muito tempo De ficar procurando De ficar mexendo Então eu só uso mesmo O básico Então eu espero muito Se vocês tenham gostado Se gostaram Clique bastante aqui no gostei Que isso ajuda bastante Na divulgação do vídeo Compartilhe Favorite também Que isso ajuda muito Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito E me acompanhe Nas minhas redes sociais Que estão aparecendo aqui no vídeo E também estão linkadas Aqui embaixo No box de informações Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau